o salve salve rapaziada ligada aqui no canal do muito clubista eu sou Oscar você já me conhece sejam bem-vindos a mais um vídeo porque hoje a gente vai falar de Dani no PSG mas antes eu vou pedir para você se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo futebol em geral futebol todos os dias cara eu te convido a se inscrever no meu canal porque aqui tem 30 vídeos ou mais todos os dias nós vamos poder resenhar o dia inteiro falando não só de futebol brasileiro mas de futebol europeu em geral a sua inscrição ela é muito importante vou pedir para você deixar o like que o seu like também é muito importante para o nosso crescimento constante aqui na plataforma do YouTube sempre lembrando que se você quiser garantir a sua camisa de time seja essa do Volves aqui ou de qualquer outra equipe do futebol brasileiro tipo a internacional seleção e se não tem Copa você pode garantir diretamente o link tá na descrição que é o link da minha loja de camisa de time já garante o seu manto lá e se você quiser fazer o palpite fim de semana e tem campeonatos importantes o link aí para você criar sua conta na apostagam.bet está aí na descrição cria sua conta lá já faz seu palpite eu acho que lá é a melhor casa do momento vamos começar aqui falando de Zidane no PSG porque as chances dele ter fechado realmente definitivamente contratos são reais PSG parece que agora vai realmente investir um técnico que vá trazer título a gente está falando de Zinedine Zidane campeão da Champions League com Real Madrid não estamos falando de apostas não estamos falando na verdade falando de outro tipo de aposta né aqui no começo do vídeo estou falando de outro tipo de aposta aqui não estamos falando de outro tipo de aposta de testar um treinador que parece que não vai dar certo agora a gente tá falando de Zidane pesado com nome como jogador e com nome como técnico ele tá gabaritado ele tem moral na França para chegar e para junto com a equipe com o país levar esse PSG finalmente ao qual é a Champions League e ele é um técnico bom que tá no mercado que tá disponível aí não é um técnico de nossa você vai ter que esperar ele sair de outra equipe não nem arrancar de outra equipe você só traz você só compra esse cara que é o que o PSG só para fazer melhor aliado ao maior craque francês do momento que é o Mbappé que conseguiu PSG com que o Mbappé renovasse esse contrato finalmente o Zinedine Zidane tava contado a ser o técnico do da França né da seleção francesa após a Copa do Mundo e levar ele para o PSG é uma movimentação muito importante que você traz todas as atenções para uma liga que não é essa liga tão forte quanto esses nomes deveriam levar para essa liga Zidane um dos maiores treinadores da atualidade talvez coloque aí no top 5 facilmente você tem Lionel Messi para muitos o melhor jogador da história Neymar talvez o mais talentoso do momento você tem o Mbappé o maior potencial de jogador no momento todos esses juntos no PSG cara se o PSG não ganha agora não sabe quando vai ganhar falando aqui lógico que o PSG ainda vai passar para reformulação total do seu elenco então o elenco vai ficar ainda melhor para o trabalho do Zidane mas não é só o time não é só o Zidane é o projeto do PSG PSG não quer crescer como um clube quer crescer como liga quer ser dono de uma liga que é muito forte e ela vem se fortalecendo durante os últimos tempos vem ficando mais forte conforme o tempo passa não só o PSG e outras equipes outros jogadores até joias do futebol brasileiro como Paquetá como Bruno Guimarães foram para a liga francesa para serem trabalhados e na medida que vem chegando um jovem talento lá da Inglaterra outro da França outro da Espanha outro do Brasil para jogar na mesma liga e você tem os holofotes voltado para essa liga quando você tem muita atenção você tem mais dinheiro quando você tem mais dinheiro você compra mais jogadores de qualidade vai fortalecendo a língua é o processo de anos a o próprio PSG na verdade ele parte do valor de um para dez ele vale a passa a valer dez vezes mais que ele valia anos atrás e lógico que isso não é algo que você pode deixar de lado é fato uma hora vai acontecer da Liga League One ultrapassar a Liga o Bundesliga o Premier League ser considerado uma das melhores ligas do mundo por mais que você tenha preconceito por mais que você não pare para assistir jogos da Liga One ela tá ficando melhor coloque a tua opinião aí nos comentários o que que você acha a respeito de todo esse projeto que faz do PSG situações acertado essa decisão dos Inedines e Dani coloca aí nos comentários deixa o like se você gostou do vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito muito obrigado para assistir tamo junto e até o próximo vídeo